Corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lobezinho Seu corpo suado e você por cima de mim Seu corpo suado e você por cima de mim Seu corpo suado e você por cima de mim Seu corpo suado e você por cima de mim Seu corpo suado e você por cima de mim